Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Hoje vamos falar de reconhecer os nossos próprios erros, reconhecer os nossos pecados. Como é difícil fazer isso e como isso é importante e vital para a vida cristã. E como isso caracteriza uma pessoa humilde. Sem o reconhecimento dos nossos pecados, das nossas falhas, é impossível que avancemos no crescimento à imagem de Cristo. É impossível que sejamos crentes, maduros e referências de piedade. É impossível que possamos compreender com mais profundidade o caráter glorioso de Deus e o caráter da queda, o que a queda fez com o homem. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai dar algumas pistas para nós do que eu estou falando. Mateus capítulo 7, no verso 3 em diante, ele diz assim Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, ou o cisco, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, ou o cisco, Quando tens a trave no teu, hipócrita, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu quero explicar o que é argueiro e trave. Jesus está falando aqui, está usando a carpintaria como exemplo. O argueiro cisco é uma pequena ferpa, farpa no olho, enquanto que a trave era uma lasca de madeira maior, era quase que um tronco. Ele está usando isso. E aqui eu quero começar ensinando o quê? Como nós temos facilidade de reparar o pecado na vida dos outros. Como temos facilidade de reparar as falhas e debilidades dos outros. Nós facilmente, quando convivemos com pessoas, ou quando acompanhamos certos tipos de indivíduos, nós detectamos os seus pecados. Somos prontos em avaliar e em dar uma sentença sobre eles. E até pronunciar um julgamento. Nós conseguimos fazer isso. Ver as deficiências no caráter, ver quanto pecadoras são, julgar essas pessoas. Temos prontidão nisso. Somos rápidos em fazer isso. Discernimos com certa facilidade os erros dos outros. Mas, conjunção adversativa. Entretanto, não obstante, porém, o quanto temos dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. De assumir os nossos próprios erros. De reconhecer os nossos próprios pecados. E Jesus chama de hipócrita quem faz isso. Como é que você pode reparar o pecado nos outros? Como é que você pode ver a falha na vida dos outros e não notar a sua própria? E o texto vai ainda mais longe. Quem é você para julgar um deslize daquele irmão diante das quedas que você comete? Quem é você para falar das palavras do irmão? Cisco, uma palavra indevida. Se você é um fofoqueiro. Quem é você para falar do jeito que o irmão se veste? Se você é totalmente sensual. Cisco, um vestimento inadequado. Trave, uma sensualidade exacerbada. Cisco, uma palavra indevida. Trave, ser linguarudo. Então, Jesus está dizendo isso. A dificuldade que temos de olhar para nós. De enxergarmos o nosso próprio pecado. Nós somos muito bons aos nossos olhos. Aos nossos olhos, nós não temos defeito. Aos nossos olhos, todas as nossas falhas são justificáveis. Foi isso, por causa daquilo. É, mas você também precisa saber. Bom, não foi bem assim. Sempre minimizamos o nosso pecado, a nossa falha. E sempre achamos que está tudo bem conosco, sempre. Agora, com o outro, não. Apontamos facilmente o problema de todo mundo. A sociedade, das igrejas, dos pastores, dos irmãos, da esposa, do marido, dos filhos. Estão cheios, estão cheios de ciscos. Cheios de argueiros nos olhos. E nós, às vezes, não vemos. Nós estamos com uma trave. Não é uma ferpa. Não é um cisco. Estamos com uma estaca nos nossos olhos. Ou seja, cometendo coisas piores. Então, irmãos, eu quero... Esse vídeo é para você, primeiro, fazer uma avaliação da sua vida. Uma avaliação acurada. Você sujeitar a sua vida sobre um julgamento. Faça isso. E, segundo, detectar essas falhas. Detectar os pecados. Descobri-los. Desalojá-los. Encontrá-los. E, terceiro, admiti-los. Jesus está dizendo, tudo bem. Você pode ajudar o irmão. Você pode apontar o erro dele. Ok? Mas veja o seu primeiro. Antes de procurar pecados nas pessoas, procurem você primeiro. Antes de julgar as pessoas e dar alguma sentença por alguma falha, julgue você e dê uma sentença sobre você primeiro. Você não é tão bom quanto você pensa. Você não é tão santo quanto você pensa. Você não faz tudo certinho quanto você pensa. Suas decisões, atitudes, atos, empreendimentos. Você não acertou todas as vezes como pensa. Não. Não. A semelhança deles erra, falha. E você precisa admitir. E, quarto, não só avaliar, não só encontrar, não só reconhecer, mas também ver a gravidade de cada um deles. É porque alguns até chegam nos três pontos, mas na quarta, tá bom, reconheço. Tá, achei o meu pecado. Ah, reconheço a minha falha. Mas é um cisquinho. Jesus está dizendo que às vezes pode ser uma trave. É grave. Você está incorrendo em pecados maiores, falhas maiores. E, quinto, para isso acontecer, olha o que eu vou dizer agora. O desfecho da mensagem. Para ter sucesso em tudo que eu falei, requer humildade. Só pessoas humildes reconhecem as suas traves primeiro. Só as pessoas humildes sabem o quão graves são os seus pecados. Só as pessoas humildes fazem uma leitura de si próprio e dão sentenças sobre si próprias. A humildade é o caminho para reconhecer as falhas e reconhecer os pecados. E, reconhecendo-os, você vai se consertar, se arrepender e trabalhar para uma mudança. E, assim, você será um homem, uma mulher muito melhores. Um pai, uma mãe muito melhores. Um profissional, um cristão muito melhores. Porque está constantemente sujeitando a vida a julgamentos. E reconhecendo o quão falho e o quão pecador é. Amém? Não deixa de dar o teu like aí, por favor. É importante para nós. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial. E compartilhe aí nos seus contatos esta mensagem. Deus abençoe. Tenha um excelente dia.